Banda Encantos Banda Encantos Eu quero casa com você Nem que amanhã a gente se separe Eu quero ter um filho seu Nem que amanhã eu vá pagar a pensão Eu quero que seu sobrenome seja alterado Com meu sobrenome ou vice-versa A gente combina, a gente conversa Desculpa, estou adiantado até demais A gente não se conheceu E eu aqui fazendo o plano E sabe meu nome, prazer ou me chamou fulano Mas pode chamar de ciclone Eu quero saber Amanhã posso me arrepender Mas é melhor Eu dormir com essa vontade Essa vontade de você Vamos chamar a lua pra ser testemunha Vamos chamar o sol pra ser nosso padrinho E as estrelas são os nossos convidados Contar para o mar que nós somos esses casais Vamos chamar a lua pra ser testemunha Vamos chamar o sol pra ser nosso padrinho E as estrelas são os nossos convidados Contar para o mar que nós somos esses casais Eu quero casar com você Mesmo que amanhã a gente se separe Eu quero ter um filho seu Mesmo que amanhã eu vá pagar a pensão Eu quero que seu sobrenome Seja alterado com meu sobrenome Ou vice-versa A gente decide A gente conversa Desculpe, tô adiantado até demais A gente mal se conheceu E eu aqui fazendo planos Quem sabe meu nome, prazer ou me chamou fulano Mas pode chamar de ciclone Que eu sou bem Amanhã posso me arrepender Mas é melhor Que dormir com essa vontade Essa vontade de você Vamos chamar a lua pra ser testemunha Vamos chamar o sol pra ser nosso padrinho E as estrelas são os nossos convidados Contar para o mar que nós somos recém-casados Vamos chamar a lua pra ser testemunha Vamos chamar o sol pra ser nosso padrinho E as estrelas são os nossos convidados Contar para o mar que nós somos recém-casados E as estrelas são os nossos convidados Contar para o mar que nós somos recém-casados E as estrelas são os nossos convidados Obrigado.